Eu volto a 15, com o arraial do coração Porque eu não tinha, eu sou doce Por isso mais uma vez, por isso mais uma vez Eu volto a 15, com o arraial do coração Eu volto a 15, com o arraial do coração Pois meu antigo é a solução O arraial quer continuar nesse caminho De crescimento e transformação